Oiê, meu nome é Nina Ortega, eu sou cake designer há 13 anos e aqui nesse canal a gente vai abordar diversos assuntos sobre confeitaria, onde eu vou disponibilizar muito conteúdo de valor pra você que quer dar uma guinada na sua vida, abrir seu próprio ateliê, ter mais segurança e confiança no seu trabalho. Aqui a gente vai aprender na prática, então seja bem-vindo ao meu canal e eu conto com você nessa jornada pra crescermos juntas. Um beijão e não deixem de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as dicas.